Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Missionário, Luiz Devay. Hoje é o 29º dia de trabalho aqui na Casa dos Missionários. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui com muita alegria as paredes do alojamento e do banheiro completo. Olha que benção. Hoje é sexta-feira. Que dia de fevereiro que é hoje? Ai meu Deus, não lembro. Não tem problema. É começo de fevereiro, acho que é dia 5. Aqui é o dia... Esse aqui é o quarto que vai ser o alojamento. Masculino, alojamento feminino. Vão ser 3 beliches e um guarda-roupa aqui bem grande. E aqui o quarto de família. Foi terminada essa parede aqui hoje. E agora o próximo passo, na segunda e na terça-feira, nós vamos fazer aí o aterro do piso. E isso é muita coisa para fazer aqui ainda, mas estamos animados. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E que Deus abençoe a todos, todos que têm orado, ajudado aí nessa obra. Em pouco tempo, nós vamos terminar isso aqui para a honra e glória de Deus. Amém. Até a próxima. Um abraço, meus irmãos.